Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E não, esse aqui não é o James Brown, é o Gustavo mesmo, que é uma das mil e umas personalidades que ele tem, tá? Então, gente, então vocês, né? Ou vocês ignoram e vocês riem, igual eu, dessa criatura aqui, mas é que o senso de humor dele é muito aguçado, entendeu? E depois de eu ter feito aquela enquete lá na comunidade do canal, onde eu rachei com o coitado de vocês, que tá feia coisa, porque tá solteiro aí, eu vim trazer o vídeo do Gustavo reagindo à cartinha que eu fiz em 2015, que ele nem sabia que era pra ele, nem eu sabia que o resultado seria ele, que eu fiz pra Deus, onde eu especifiquei o meu crush que eu queria. E por conta dessas notícias ruins do coronavírus, notícias tristes, eu pensei em trazer esse primeiro vídeo, né, dessa quarentena aí. É um vídeo mais leve, um vídeo mais engraçado, onde vocês possam, né, dar uma esbaratinada e você rir, a gente passar vergonha aqui, mas enfim, tudo pra vocês ficarem bem aí. Gente, é, o Gustavo, eu acho que eu mostrei pra ele uma vez a cartinha, acho que quando a gente tava orando ainda, ou depois... Tá interessado mesmo gravar o vídeo, né? Tá interessado. Gente, eu li essa cartinha pro Gustavo, acho que uma vez eu comentei com ele, quando a gente tava namorando ainda, então ele não tem muita ideia do que eu escrevi aqui, o que eu pedi. Ele não lembra muita coisa, não. É, então eu pedi pra ele ir reagindo conforme eu for lendo o que eu coloquei aqui, então vamos lá. A cartinha foi escrita dia 14 de julho de 2015, e o nome da... eu dei até um título pra cartinha, chama O Melhor de Deus Pra Mim. Aí eu coloquei, que eu aprendi com a minha líder, as características que eu gostaria, tanto físicas como de personalidade, e aí eu vou lembrar vocês que eu coloquei, me chamaram preconceituosa, na primeira característica que eu coloquei aqui, sabia? Que é? Me chamaram, que a pessoa fosse branquinha. O que que você acha disso, Gustavo? O que que eu acho? O Gustavo, que vocês podem ver, ele é um café com leite, né? Não, gente, olha esse cabelo, olha esse cabelo. O cabelo entrega, que ele não é... Tira a sua mão do meu cabelo, que ele foi lavar semana passada. O meu pai é negro, o pai do Gustavo, os pais do Gustavo são negros, e tipo assim, eu nem entendi porque a pessoa falou... O meu pai é negro, a minha mãe é parda, é que a Carol... Sua mãe, não. Ela não sabe diferenciar o tom de pele das pessoas, tanto é que ela acha que ela é negra. Gente... Olha aqui, olha esse subaco. Gente, eu... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu sou negra no meu sangue. Não, seu sangue pode ser negro, mas você não é negra. Eu sou parda, gente. Parece que eu sou branca, mas eu não sou. E o Gustavo é mais moreninho do que o que tá acontecendo aí. Esse celular aqui, ele deixa um filtro bem branco. Eu sou pardo, a Carol é branca. Mas ela é filha de negro. Coloquei isso. Segundo, tem um carro. Nossa, que interesseira! Meu pai tava com... Tava de carro. Tava de carro. Então, gente, quando eu conheci o Gustavo, ele já dirigia, né? Tinha carta. Graças ao bom Deus. E eu não. Graças a minha mãe. E meu pai. Pai trouxinho, mãe trouxinho, quem nunca? Que fosse mais inteligente que eu. Faça faculdade ou estude. É isso aí! Mais ou menos, depende do assunto. Se não eu sou o celular sobre música, o Gustavo é muito mais inteligente que eu. Realmente, ele é muito dedicado e estuda sobre o assunto. Mas se eu sou o celular de outros assuntos, eu sou bem mais que ele, claro. Mas é porque é um conhecimento de um... São coisas complementares. Mas pra vocês entenderem hoje, a Carol tem vontade de estudar, mas... Estudar o quê? Não tenho, gente. Já vi que a Carol não tem vontade de estudar, estava enganado. Mas eu já cansei de estudar. Aí eu coloquei que me ensine coisas novas. O que você me ensina de novo? O que eu ensinei de novo? Eu ensinei a dirigir de verdade, do jeito que ela não aprendeu na... Do jeito que ela não aprendeu na autoescola. Ensinei também a Carol a fazer ovo sem... Ensinei também a Carol a fritar ovo com a gema mole, que ela não sabia, né? Na verdade, ela achava que sabia, mas aí ela viu que eu fazia melhor que ela. Ensinei ela também a fazer miojo cremoso. É, tá falando só coisa de comida, né, gente? Vocês estavam achando que eu sou o quê? Eu sou bom em várias áreas, gente. Ele me ensina várias coisas. Não, vamos pular o tanto de vídeo que já tá dando. Não, mãe, você corta. Você fala muito? Vai, mãe. Que toque violão e gosta de videogame. O instrumento falou assim, ah, vai dar uma mudadinha aqui. Vai ser um baterista. Vai ser baterista, não toca violão. Apesar de que o Gustavo toca violão. Também aceita o cara. E gosta de videogame. E engraçado que quando eu coloquei aqui, gente... Tipo, se a gente nem tem videogame. Eu preciso fazer um adendo. Faça. A pessoa, ela quer alguém que goste de videogame. Mas aí você compra um jogo de 86 reais, ela faz questão de desinstalar o seu jogo pra instalar o dela no computador. What? E aí que jeito que a gente vive? Eu jogo ele não. Ela joga e eu tenho que ficar olhando. Eu coloquei que seja firmado em Deus e tema ele. Isso é óbvio. O Gustavo, vocês já sabem. Sim. Não vamos falar muito disso a respeito, né? Porque vocês já sabem que nós somos cristãos e o Gustavo também. Então, me ensine mais sobre Deus. Sim, o Gustavo participa de alguns eventos. É como ele toca muito fora. Então, ele sempre vem com coisa nova. Que goste do meu sorriso e do meu humor. Apesar de que ele quer mais me matar, né? Com o meu humor. O humor dá vontade de dar umas travesseiradas, tem hora. Mas, é, dá pra relevar. Que me motive a ser melhor. O Gustavo é a pessoa mais ótima que eu já conheci na minha vida. Então, ele sempre, né? Me impulsiona e me... Sim. Era pra mais... Sim. Sim, gente. Sim. Trate bem sua família. Trate muito bem a minha família. Os amores. É, assim... Seja engraçado. Ah, vá. Gente, tudo bem? Seja menos. Com vocês? Olha o meu balete. Não é normal. Não é normal isso. Não, 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 não. Sim, gente. O Gustavo tem super bom humor, como vocês podem ver. E, graças a Deus. Porque se fosse mal humorada igual eu, meu Deus do céu. Mentira. Ela não é tão mal humorada assim. É que, na hora que ela é bem humorada, ela é estranha. É. Que ninguém entende. Tô sendo julgada. Gente, olha aqui, ó. Não vou mentir pra vocês. Eu coloquei que gosta de se cuidar magrinho, mas não bobado. Pode ver aqui. É que as pessoas dão risada quando eu coloco que eu queria que a pessoa fosse magra. Mas é que, ó. Gustavo, pessoal, não é nada. Sou magrinho, não sou bombado, mas não deixa dozeiro. Com ele. Eu não sou um palito. Nossa, eu não tô com a voz. É, deu uma mudada aqui. É porque é os negócios que eu tô tomando pra ficar um pouco forte. Deixa a voz assim. Acima de tudo, seja meu amigo. Gosta de conversar. Se deixar, você já sabe, eu gostava. Mas que eu. E ele é meu amigo mesmo. Nossa, mas onde você falou? Não sei. Então, gente. Eu falo pra caramba. Vamos colocar isso. Calma. Então. É a minha voz. Me respeita. Eu sou assim. Para. Não ronque. Aí, é. Deu errado, né? Deu um. E aí, Deus falou. Ah, Fia, também você já tá pedindo demais. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Mas, assim, pelo que eu percebi, ou eu acostumei com o ronco do Gustavo, ou o ronco dele diminuiu um pouco. Porque me incomoda, eu dou umas porradas nele de madrugada, mas não tem como andar no tanto. Gente, outro dia a Carol me deu um soco no meu. No pé. No pé. Enquanto eu dormia. Que cuide de mim. O Gustavo tá aprendendo, né? Porque a personalidade dele é um pouco igual a mim, então às vezes ele é um pouco individualista. Eu? Mas tem o. Não, eu sou individualista em algumas partes, mas. É nada, ele cuida assim. Ele faz comida, com o pé. É, ele faz as coisas. O que tem que ser feito. Seja independente e esforçado. Fico no pé dele às vezes, mas ele é independente e esforçado. Isso, graças a Deus. Amém, Jesus. Será uma coisa que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que é uma coisa que eu queria muito. É, três. Para a palha de pé. É, Deus. Seja paciente e educado. Eu não sou essa pessoa. Brincadeira, eu sou assim. Eu sou muito paciente. Na verdade, é, eu, não, eu sou paciente, sim. Eu tenho um jeito de conversar. Só que todo mundo tem limites, né? Então, tipo, se a pessoa não, não, como fala, não colabora, chega uma hora que você, né? Pode ser que você perca a paciência. Perca a paciência. Ou que você ignore a paciência e, né? Acaba aí tendo seus surtos psicóticos. E sim, eu estava super educado. É, e às vezes eu até me surpreendo, principalmente com pessoas desconhecidas. Sim. Graças a Deus. Quando eu trabalhava de Uber, era só pela misericórdia, viu, amigos? Goste de surpreender. Eu gosto. Mais ou menos. Ah, fala mais ou menos. Mais ou menos. O que você está levando em consideração? Fazer com as surpresas. Ah, que coisa que você está levando em consideração que eu não tenho. Surpreendi, tipo, amor, eu fiz um café da manhã para você. Nossa. Gente, eu vou contar um fato aqui para vocês. A primeira vez que eu levei café da manhã para a Carol na cama, sabe o que ela fez? Ela colocou o café na beirada da cama e voltou a dormir. Quando foi isso? O dia que eu levei para você o leite e a torrada. Ela colocou o negócio do lado da cama e voltou a dormir. Eu lembro, gente, mas eu devo ter feito isso, sim. Que jeito que você vai ser carinhoso. Eu testo uma vez só, irmão. Não deu fruto, eu passo o facão. Goste de cozinhar. O Gustavo está aprendendo como eu, mas ele cozinha, ele gosta. É, ele está sempre aprendendo, né? Vai me dizer que toda vez que você fez arroz, saiu do mesmo jeito. Mentira. Tenha lábios bonitinhos e um sorriso lindo. Mostra esse sorriso. Olha que lindo, gente, olha. Com o gatinho, pode contratar as marcas de pasta de dente. Seja mais alto que eu, Gustavo, é mais alto que eu. Aqui, olha, eu sou mais alto que a Carol, então eu tenho um tronco maior do que o dela. Fica, consegue ficar reto, criança? Cozinhar. Então, ó, esse sou eu e essa é a Carol. O Gustavo deve ter o quê? Um e oitenta? Um e setenta e sete. Sete? Meus cálculos. Com o cabelo, um e setenta e nove. Com o cabelo, chega no e oitenta. Nossa, meu bem, onde você vai? Aí, gente, eu coloquei os defeitos que eu suportaria. Fala mais que eu. Fala isso. Tá vendo? Era uma coisa que ela queria e acabou sendo excesso. Tem que cortar, às vezes, os vídeos, porque eu gostava muito mais. Já estamos em dezesseis minutos de vídeo e só você falou até agora. Abri pouco a boca. Que seja, perfeccionismo. Defeito, né? Perfeccionismo. Eu vejo perfeccionismo como defeito porque eu convivi com uma pessoa extremamente perfeccionista, que é a minha irmã. E assim... Sabe aquela... Como chama aquele bichinho do Zootopia? Ah, o... Não, mas que bichinho que ele é o... A preguiça. A preguiça, gente. É a minha irmã. Eu falei assim, meu Deus, se eu casar com um trem desse porré da minha vida, eu vou surtar. Eu vou surtar. Como que era a polianinha? A polianinha é assim, ó. H. D. 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 Tia é a minha irmã. Ela nem mais a escolher. Indeciso. Sim. Gustavo é indeciso. Gente, vai... Mentira, eu não sou indeciso. Você é um pouco indeciso. Toda vez que a gente quer sair, a Carol nunca sabe os lugares que ela quer ir. Não, mas eu não tô falando. Esse tipo de indecisões são... E ela nunca sabe. Esse tipo de indecisão... Que tipo de indecisão? Ah, de indecisão. Eu não consigo pensar agora em alguma coisa. Mas ele é, assim, um pouco indecisivo. É esse pensamento dela infundado, galera. Se eu fosse indeciso, vou te dar uma prova Se eu fosse indeciso, não teria casado com você É verdade Porque as pessoas que sabem o que querem Elas tomam decisão rápido E foi isso que eu fiz Vocês viram, né gente? Obrigado, de nada, tchau, pode acabar o vídeo E aí, defeitos que eu não suportaria Eu coloquei óbvio, isso aí fica de dica pra vocês Vocês foram fazer a curtinha também Ignorância Tanto a ignorância da pessoa ser grosseira Tanto a ignorância da pessoa ser desprovida De conhecimento Mal educado E arrogância Pra mim são coisas assim que eu não suportaria Com certeza Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham dado uma desbaratinada Tenham dado uma risadinha com a gente Então é isso, gente, vocês ignorem o barulho Se você estiver escutando de água aí E nós vamos ver esse vídeo por aqui Se você é novo, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Faça parte da nossa comunidade Faz parte da comunidade Deixa seu like no vídeo Deixa seu like E seu comentário Falando pro Gustavo aparecer mais nos vídeos Sim, é porque a galera parou de pedir Eu parei de aparecer E agora, gente Com quarentena Eu tô com muito tempo disponível Tô trabalhando em casa agora Mas olha Dá like aí Comenta Pede se vocês quiserem o vídeo Comenta aí como que vocês Pretendem fazer a cartinha de vocês também, né É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau